Oitava edição do Festival Planeta Rock acontecendo aqui em São José do Rio Preto e já saiu o resultado tão esperado aí do festival de bandas, do concurso de bandas. E aqui tá o terceiro lugar, é um pessoal de Limeira, é o Espiral 8. Tô aqui ao lado do Tomás, que bacana, meus parabéns primeiro pra turma, né? E Tomás, me apresenta o pessoal. Bem, Tomás, guitarra e vocal, Murilo, guitarra e vocal, Fábio, baixo e vocal, Junior Mantes, batera e vocal. Vocês têm esse hábito de participar de festivais, de concursos? Já participamos de alguns, inclusive do Planeta Rock é a segunda vez. E festival é sempre bacana, né? O intercâmbio entre as bandas. E aos poucos as bandas vão ganhando espaço. Hoje a gente tem Far From Alaska que tocou aqui agora, por exemplo, que eu achei genial. E os caras também são amigos que estão aí na estrada faz algum tempo e crescendo aos poucos também, né? Até porque a gente briga aqui porque a terra é de sertanejo, né? E pra você vir com o rock ainda é mais doído, né? Onde não é no Brasil, né? Mas não tem problema. Eu não acho que o sertanejo é o culpado. Eu acho que a cultura em si tem que ser um pouco mais ampla só. As pessoas têm que ser abertas a ouvir coisas. Como é que foi participar do Festival Planeta Rock? Vocês tinham essa expectativa de estar entre os primeiros colocados? Eu diria pra você que é legal porque você vem aqui e conhece as pessoas. É legal porque você vem aqui e você vê o que tá acontecendo pra ser montado um festival desse tamanho. Quais são as dificuldades de lidar com os artistas que são assediados? Qual é a dificuldade de fazer uma logística de som, de transporte, de alimentação? E tudo isso gera custo, tudo isso gera dificuldade, vamos dizer assim, pra todos, todo mundo no meio, né? Pra vocês, inclusive, também, que estão aqui agora entrevistando a gente. Então, é muito legal aprender isso. É muito legal ver como que a galera reage, ver nas redes sociais que vai ter gente que vai puxar pra um lado, vai ter gente que vai puxar pro outro. Mas, no final das contas, o que vale mesmo é a cultura. E participar, e ver que tem gente aqui aproveitando, assimilando, sabe? Gente que vem conversar com a gente e fala, olha, gostei da sua letra, né? Gostei da tua música, gostei da tua pegada, mas também gostei do outro. Porque é diferente. Isso é legal, sabe? Isso é arte. E a arte vale por si só. Então, gente, meus parabéns, né? E voltem o ano que vem, então, né? Tomara, tomara, com certeza. E quem levou o segundo lugar aqui no Festival Planeta Rock, oitava edição, foi aqui a banda Ordem of Destruction, aqui de São José do Rio Preto. E eu estou ao lado do João Galo, que vai falar com a gente. João, primeiro que você apresenta o pessoal, né? Aqui a gente tem esses meninos super talentosos. Ali, o último é o guitarrista solo, é o Guilherme. Aqui na bateria, o destaque, menino de 17 anos, fazendo o que ele faz na bateria. O nome dele é Ayrã. E aqui do meu lado, ele é importado lá do Rio de Janeiro. O nome dele é João Lavinas, é o baixista da banda. Eu sou o João Galo, toco guitarra e canto. Vocês tinham essa expectativa de chegar em segundo lugar? A expectativa principal era, primeiramente, tocar no Planeta Rock. Com certeza. Essa era a nossa intenção desde o começo, experimentar isso, viver esse momento. E chegar no segundo lugar superou essas expectativas. Então, pra gente, é uma coisa única, é diferente isso. É a primeira vez que vocês participam? Perfeitamente. O Lavinas tocou, alguns anos atrás, com outra banda que ele tinha lá do Rio. Mas, pra nós três, foi a primeira experiência. E foi sensacional. O palco, a estrutura, tudo isso é uma delícia, né? Exato. É uma experiência, né? Perfeito. Porque a gente tá acostumado com palcos bem pequenos, equipamentos mais precários. Exato. E tocar num lugar desse, com tantos holofotes, um espaço legal pra gente se mover. Um público tão bacana na frente, é realmente uma experiência totalmente diferente. Eu acho que este é realmente o mote do Planeta Rock. É trazer essa disputa, que não é disputa, essa apresentação cultural e valorizar, né? Perfeitamente. A gente fez amizade com todas as bandas que participaram. E esse é o legado que a gente leva do evento como esse. Gente, adorei. Muito obrigada e muito sucesso. Tenho certeza que eu vou encontrar esses meninos aqui em Rio Preto ainda, né? Vamos fazer isso. Vamos fazer isso acontecer. Obrigado. Bom, e quem levou o primeiro lugar no Festival Planeta Rock, oitava edição, foi José Bonifácio, esse pessoal bacana aqui, com a banda chamada Nemodis. Que bacana. Meus parabéns, primeiro. Super feliz que tenha ficado aqui conosco na região, né? É, valeu demais. Obrigado pelos parabéns. E levamos pra José Bonifácio, pertinho de Rio Preto, onde acontece o festival e tá com todo mundo aí. O trofé é nosso. Mas não ganharam porque é aqui de pertinho, né? Porque eles arrasaram mesmo, né? Dizem que ontem vocês foram assim, super, super, super. Foram os últimos. Meu, que massa. Nós fomos os últimos. Tiveram que controlar muito o Nemo. Sim, mas a gente tá aí, batalhando, ensaiando pra isso. Foi incrível. E uma coisa assim, que foi essencial, a energia da galera. Veio uma galera de Bonifácio, teve uma galera de Rio Preto, que super colaborou. Olha, tem torcida. E quando a gente entrou no palco, os caras começaram a gritar, tipo assim, a gente só falou, meu, só vamos entregar o que eles querem e o que eles merecem. E esse troféu tem uma grande responsabilidade por esse povo aí. E eles são uma grande parte responsáveis por a gente ter conseguido esse troféu aí de primeiro lugar. Uma coisa que eu preciso perguntar pra você, o que vocês acham desse incentivo do PROAC? Tá aqui incentivando um evento de rock regional super importante. Meu, é extremamente importante. Não só o rock. É incentivar todo o rolê cultural, porque tem alguns segmentos que tem um pouco mais de facilidade, um pouco mais de investidores isso. Tem outras áreas que precisam de pessoas assim, incentivando a cultura dessa área, no caso do rock hoje. Porque a cena autoral na região, ela existe. Ela é incrível, como a galera pode ver aqui, pular e cantar com a gente. Só que precisam de pessoas que, é bem o que você falou, incentivem a cena autoral do rock, da região, aparecer e ter oportunidade de subir num palco que agora tá tocando o pitch lá. Já pensou que legal? Muito. Vocês podem contar pra todo mundo que vocês abriram o show da pitch. Incrível. Não posso terminar sem pedir pra você apresentar o pessoal. Claro. Geraldo, baterista. Eu me chamo Baldo. Todo mundo conhece como Baldo, vocalista. O Gui, guitarrista. Turco ou Vitor, baixista da banda. E Guinho, Igor Tardocchi, nosso outro guitarrista. Bom, ainda vamos escutar muito falar desses meninos. Acompanhe, porque, ó, saindo aqui, eu sou pé quente, viu? Uuuuuh. Ah. Segue lá, arroba NemoDs. Ah, verdade. Segue lá, arroba NemoDs nas redes sociais, arroba NemoDsOficial no Facebook, NemoDsRock. Parabéns. Valeu. Muito obrigado. Obrigado. Oitava edição do Festival Planeta Rock. Eu tô aqui com o André Facnetti, organizador, ao fundo, Pitch, nada mais, ninguém menos do que a Pitch, grande estrela do rock, camarote, casa cheia. E, mais uma vez aí, André, aquilo que eu sempre falo, né, Proac, poucos fazem, vocês conseguem na fama e conseguem viabilizar um evento que ninguém consegue aqui. Vocês vêm e fazem. Falou, obrigado. Realmente, fazer um evento de rock numa terra sertaneja é muito difícil. Tivemos diversas dificuldades, mas conseguimos realizar, fazer os shows. Tivemos problemas de desacordo comercial com alguns shows. Eu preciso dizer isso pro público, mas conseguimos realizar alguns shows. O que eu tenho a dizer pra você é que o público de rock de Rio Preto e região precisava acreditar mais nesse projeto. Porque é o único festival que tem na região. E a gente faz com amor, com carinho. E a gente quer cada vez mais melhorar. Vamos repensar um novo formato no ano que vem, pra ver se a gente consegue seguir sempre adiante com esse festival, que é um sucesso. O concurso de bandas, as bandas são de excelência, os shows que foram realizados aqui muito bom. Então vamos torcer pra sempre melhorar. Bom, eu estive com as três primeiras colocadas, né? Inclusive com a vencedora de Bonifácio, que eu achei sensacional. E isso é importante, né? Você realizar um festival que traz esse músico que tá buscando o lugar ao sol pra se apresentar num palco maravilhoso, com o público. Esse é realmente o verdadeiro intuito do festival, né? É, o que eu gostaria que o público do rock entendesse era isso. A gente sempre fomenta essa arte das bandas que estão começando. Sempre lembrar que o concurso de banda é pra músicas inéditas. Dando oportunidade com o artista do rock. Então assim, vamos se unir, vamos ser melhor pra fazer um festival cada vez melhor, porque Rio Preto merece. Merece. Rio Preto é a sede na região administrativa do estado de São Paulo, a oitava. E uma importância muito grande pro estado de São Paulo. Então eu acho que isso é bom. É sempre bom dizer que o governo do estado de São Paulo, através do PROAC, tem o incentivo no projeto. Mas esse ano a gente não conseguiu captar 100% do projeto. Por isso que nós tivemos diversas dificuldades financeiras. Mas conseguimos realizar o projeto com alguns shows. Bom, e quem gosta de rock, agradece. Olha, o que eu tenho a dizer pra você é que o público que está aqui presente está feliz, está gostando da festa e isso é bom. Esse é o nosso objetivo. Parabéns por conseguir trazer todo esse público que ama rock e que soube apreciar o projeto. Malu, quero agradecer você, Luiz, porque vocês sempre incentivam projetos culturais, projetos que realmente fomentam essa arte. Então assim, vamos sempre acreditar que o amanhã e o próximo festival vai ser melhor. Música